Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. Na noite de ontem, um ex-presidiário de 26 anos foi executado com 4 tiros em um lanche no Nova Cidade, zona norte da capital. Juscelio Paiva traz os detalhes sobre o caso. Bom dia, olha Priscila, a vítima foi o ex-presidiário Jefferson Pereira da Silva Castro, ele que tinha 26 anos e era conhecido como Boi. Ontem à noite, ele estava aqui nesse lanche que fica na Avenida Nepal, no Nova Cidade, quando três homens a pé, ainda não identificados, chegaram. E um deles, armado, efetuou quatro tiros contra o Jefferson, sendo que três atingiram a cabeça e um atingiu as costas da vítima, que morreu na hora. A polícia militar ainda foi acionada, mas não conseguiu identificar nenhum dos assassinos. O caso foi registrado na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E também na noite dessa quarta, um homem foi morto a tiros no Zumbi, zona leste de Manaus. O motivo pode ser um acerto de contas. As informações com o repórter Bruno Fonseca. Olá, pois é. José Carlos de Oliveira Corrêa, conhecido como Pato, de 25 anos, foi executado com quatro tiros na noite desta quarta-feira, na frente da casa dele, em um beco localizado aqui na rua Doutor Abreu, no Zumbi, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta chegaram ao beco e efetuaram os disparos. A vítima ainda foi atendida no local pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram sem ser identificados, nem a moto que eles estavam. O crime foi por volta das sete e meia da noite. Os disparos atingiram a cabeça e as costas da vítima. Pato era usuário de drogas e o motivo do crime pode ser um acerto de contas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Agora as notícias de Parintins. A polícia prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas na zona leste do município. Os detalhes com Tadeu de Souza. Alô, amigos do Boletim Tempo. Nosso destaque é policial. Dois homens foram apresentados aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Eles são acusados de tráfico de drogas. Vamos conferir a informação. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar prendeu na tarde de ontem Robson Pinto Pantoja, 29 anos, e Marlei Farias, 19 anos, acusados de estarem vendendo trouxinhas de maconha tipo skunk no bairro de Itaguatinga, zona leste da cidade. Os dois foram apresentados na terceira delegacia interativa de polícia. O comandante da guarnição, o soldado Arilto, falou da prisão. Estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Itaguatinga, quando foi avistado os dois cidadãos em atitude suspeita e, ao realizar a abordagem, foi encontrado a substância com os mesmos e conduzido aqui para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma tentativa de homicídio. As imagens de uma tentativa de homicídio no centro da cidade de Parintins. No programa agora. Aguarde, fique aí que a gente vai já mostrar aqui direto da TV em Tempo SBT. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E nesse sábado tem final do Barezão Feminino. Iranduba e 3B se enfrentam na Arena da Amazônia. Os repórteres Marquilze Pereira e Alisson Mota acompanharam a preparação dos times. No sorriso da meia atacante Sorriso, já dá para ver como está o clima entre as jogadoras do 3B antes do segundo jogo da final. Bem descontraído. Na primeira partida, no estádio da Colina, as equipes empataram em 2x2. As meninas treinaram forte a parte física e as roubadas de bola. Corrigir as linhas de passe, essas coisas, para a gente poder melhorar, que é uma das coisas que a gente acha que tinha que melhorar no jogo. O Iranduba precisa apenas de um empate para garantir o heptacampeonato, levando em consideração a excelente campanha do clube na primeira fase. Já o 3B precisa vencer para ganhar o Barezão pela primeira vez. E não vai ser fácil, já que os dois times se enfrentam por trás da maior rivalidade do futebol feminino no Amazonas. Mas toda essa rivalidade começou fora dos gramados, quando as equipes ainda eram parceiras. Depois da separação, o presidente do 3B, Bosco Bindá, disse que o Iranduba passou na frente do time na contratação de duas jogadoras, o que deu início a toda a polêmica. Futebol, a gente cria uma rivalidade dentro de campo, mas fora. Conheço algumas meninas que estão lá, tudo, mas a gente vai para ser campeã. Apesar de ser um time novo, o 3B tem mostrado eficiência. Fez a segunda melhor campanha na primeira fase e tem jogadoras que atuam na seleção. Para as atletas, a expectativa para a final é a melhor possível. Está confiante, a gente sabe da qualidade delas, mas a gente confia na nossa também. Então é um jogo bem difícil e que a gente vai com tudo por cima delas. A final é nesse sábado, às cinco e meia da tarde, na Arena da Amazônia. Tempo fechado não assusta quem tem um caso de amor com o futebol. E o sol que logo aparece também não atrapalha. Elas já estão acostumadas com o calor de Manaus. Até o técnico, que chegou faz pouco tempo, focado e exigente. Estamos bem focados, todas estão muito cientes do que tem que fazer dentro de campo. E esperando chegar o sábado logo para a gente ir para a Arena. A Arena, se Deus quiser, lotada, nos empurrando para um grande jogo. Nesta quarta, o aquecimento foi puxado. Para todo mundo, goleiras, time reserva, titular, Jenny e companhia, que são da seleção brasileira. A Cuiabana Bruna acabou de comemorar o aniversário. Foi ao lado das meninas da seleção, na China. E foi ela quem fez o primeiro gol de uma atleta de um time do Amazonas com a Maranhão. Eu fiquei bastante surpresa com a qualidade do futebol feminino aqui do Amazonas. E estou bastante feliz de estar podendo disputar uma final do Campeonato Amazonense, que eu acredito que muita gente não conhece, mas que é uma competição muito difícil. Nem ela e nem o técnico adiantaram muita coisa sobre a preparação para a final do Baresão. O treino desta quarta foi cercado de mistérios. A pedido do técnico, nós só acompanhamos cinco minutinhos do treino. Ele preferiu manter em segredo o esquema tático e as jogadas ensaiadas. Isso mostra que não tem considerado a vantagem do empate nessa final. Eu acredito que o Iranduba entra nas competições sempre com o objetivo de alcançar o primeiro lugar. Assim que a bola rolar na arena, não é só a final que vai estar em jogo. É uma nova fase para o Hulk da Amazônia, que pode começar com o HEPTA Campeonato. E os abrigos aqui de Manaus já começaram as campanhas de Natal. Para ajudar, basta adotar uma cartinha, comprar o presente e levar até o local. Ainda nem é Natal, mas já tem criança ganhando presente. Eu gostei que a mãe me trouxe presente. Eu amei. Mas nem todo mundo tem uma família como Ana Luísa, mamãe, para dar um presente. Para quem está nos abrigos, por exemplo, a visita do Papai Noel é uma incerteza. Mas isso não diminui a esperança. Para eles, sobra gentileza. Aqui no Abrigo Mosse Alves, um ajuda ao outro. Tanta bondade merece retribuição à altura. Manuel, envergonhado na frente das câmeras, com uma palavra, resumiu o que quer de Natal. O que você quer ganhar? Um carro. Já o desinibido Luís tem uma lista mais extensa. Papai Noel, é preciso tratando, 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 numa memória. Precisa o rastro e o carinho. Uma simples doação representa muito na vida dessas pessoas. Quando as pessoas vêm, visitam, traz o brinquedo, traz o presente, eles se sentem amados, queridos e respeitados. Já o abrigo Janel Dolly tem um projeto bem parecido. Trazer presente, vão trazer materiais educacionais, roupas, calçados. É toda uma quantidade de itens que a criança possa suprir durante o ano que vem. A gente já está contando com aquela possibilidade de a criança ter o presente e ter os itens que precisa para o próximo ano também. A ajuda será recebida até o dia 16 de dezembro. O local abriga 34 crianças que estavam em situação de risco e ainda ajuda outras 160 da comunidade. Um presente pode mudar o Natal delas. Afinal, vem uma carinha de satisfação. De uma criança, não tem preço. Olha, quem quiser ajudar o abrigo Janel Dolly, que você acabou de ver na reportagem, é só entrar em contato pelos telefones 3615-8302 ou 992-14-8949. Já para ajudar o Moacir Alves, é só ligar para o 3238-2115. Bem, agora a gente fala de um assunto preocupante aqui no Amazonas. Já passa de mil o número de pacientes que aguardam na fila por um transplante de rim. E o governo já declarou que não há previsão para a retomada das cirurgias no Estado. Seu João, policial militar aposentado, serviu o Estado por mais de 30 anos. Mas desde 2015, a luta dele é contra um câncer nos rins. Quando o médico disseram que meu rins estava paralisado, paralisado, aí eu já corri atrás para fazer a diálise. E quando eu cheguei na clínica, eu tinha esperança de dizer que podia recuperar o rins. O médico falou disso, não, o senhor já faz parte do renal crônico já, então só o transplante. O policial vive hoje em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Mas vem a capital três vezes por semana para fazer diálise. Tratamento doloroso para diminuir o tumor. O guerreiro, que sempre lutou contra a criminalidade, hoje está perdendo a batalha para o câncer. É que no estágio da doença, só um transplante pode salvar o seu João. Mas as cirurgias estão paradas no Estado. É muito complicado porque eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 29 anos de serviço público. E chega dessa situação e você não tem um apoio de saúde, é muito complicado. Muito complicado mesmo. Então a gente sai três vezes por semana para ir para a clínica, dialisar. Sem ter esperança de fazer o transplante, é muito dolorido. E olha que o seu João já tem até um doador. O sobrinho dele ofereceu um dos rins para salvar o tio. Aí como eu, no passado, já estendeu minha mão para várias outras coisas, né? Como ceder a casa dele, me instruir, ser uma pessoa presente como pai para mim quando eu vim para Manaus. Então eu fui, me prontifiquei em doar o rim para que ele pudesse ter uma vida saudável. Já que ele é uma pessoa, hoje ele está com 51, mas ano passado ele estava com 50, é uma pessoa jovem ainda. Uma pessoa sempre foi atlética e está passando por uma situação dessa. Eu me comovi e me prontifiquei. O Rael já viajou até para outro estado para fazer os exames. Hoje são mais de 30, que custaram caro e tem um prazo de validade de no máximo seis meses. A vontade deles é fazer a cirurgia fora de Manaus, pelo TFD, o transplante fora de domicílio. Mas até agora não conseguiram uma vaga. Aqui mesmo a gente já está convencido que não vamos conseguir fazer. E aos poucos ele vai se enfraquecendo, cada vez mais se enfraquecendo. Quarta-feira agora teve uma complicação lá, já viu uma complicação no coração dele, porque o coração chegou em um momento que não vai aguentar essa transfusão de sangue três vezes por semana. O transplante de rins está parado no estado há mais de um ano e meio. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, o procedimento foi suspenso por causa da quebra de contrato entre o governo do estado com as empresas prestadoras do serviço ainda em março de 2016. Mas esse especialista diz que as cirurgias são financiadas pelo Ministério da Saúde. É um absurdo a população pagar imposto a vida inteira e a Secretaria de Saúde não quis assinar o contrato com Santa Júlia. Aí parou. Este hospital particular é o único habilitado para fazer o transplante de rins no Amazonas. A Susan disse que além dos rins, o estado está credenciado a fazer transplante de fígado e córnea. Mas atualmente apenas o de córnea está sendo feito. Em 25 anos, 550 transplantes de rins foram feitos aqui no Amazonas. Mais cerca de mil pacientes ainda aguardam na fila por uma cirurgia. E com o procedimento parado e sem previsão de retorno, a situação de quem precisa passar por um transplante aqui no estado fica cada vez mais difícil. Uma cirurgia com doador vivo, a que o seu João espera, demora em média 50 minutos. Já com o doador falecido, o procedimento chega a durar um dia. É uma coisa muito ruim, porque a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente transplantado é muito superior àquele paciente que faz diálise. Entendeu? Se você visse os pacientes transplantados, eu acho que não tem doença renal nenhuma. A Susan disse que ainda não tem previsão, mas elabora um planejamento e pretende retomar o programa de transplante de forma integral, com a cirurgia e acompanhamento pré e pós-transplante. Esse é o desejo do seu João e dos pacientes que lutam todos os dias para continuar com os rins funcionando. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa agora e também às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho